E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar pontos positivos e negativos de fazer uma faculdade de gastronomia. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Bom, já vamos direto para o vídeo, sem enrolação, e eu vou começar já falando dos pontos negativos, porque você não deve fazer a faculdade. Um dos pontos que eu acho que você não deve fazer a faculdade é se você já trabalha na área. Mas, Rafael, por que eu não deveria fazer se eu trabalho na área? Porque na área de gastronomia conta muito mais a sua experiência do que um curso. Se você já domina uma parte da cozinha, então pode ir para cima que você já tem muito conteúdo prático. E isso é o mais importante. E um outro ponto negativo é se você quer ser especialista em alguma coisa. Por exemplo, Rafael, eu tenho sonho de ser confeiteiro. Muitas vezes o curso de gastronomia, ele só vai te oferecer uma base. Por isso, eu acho mais viável você investir em um curso especificamente sobre o que você quer. Se você quer confeitaria, procura uma escola boa de confeitaria e faça esse curso. Um outro ponto negativo que eu acho que você tem que colocar na balança é eu vou fazer gastronomia por qual motivo? Só para entrar no mercado de trabalho? Aí você pode se enganar. Porque o mercado de trabalho não cobra isso de um cozinheiro. Não pense que você vai fazer o curso de gastronomia e sair um exímio chefe de cozinha. Isso não acontece. Então, se você só quer trabalhar como cozinheiro, não tem necessidade de você fazer o curso. Claro que o curso vai te dar uma base, com certeza, mas não é necessário. E mais um ponto negativo que eu acho é se você é uma pessoa preguiçosa que acha que o curso vai ser muito fácil, que vai ter pessoas lavando louça para você. Normalmente, o curso não é assim. Você vai ter que aprender desde limpar o fogão bem limpo, a lavar uma louça, desde fazer a higienização dos ingredientes, que é uma rotina básica da cozinha. Não ache que você vai colocar na mão de outras pessoas e não vai fazer. Tem que fazer tudo. E tem mais uma coisa que eu acho que pode ser negativo, que é fazer gastronomia em EAD se você é um completo iniciante. Por que eu falo a questão do iniciante fazer em EAD? Tem um grande problema que é você estar ali na prática do dia a dia com pessoas. Isso vai acrescentar ainda mais na sua formação. Porque muitas vezes você vai provar pratos de outras pessoas, você vai sentir um sabor diferente do seu. E isso é muito importante para a sua memória gustativa, que te torna o melhor cozinheiro. Porque você vai saber, isso é bom, isso é ruim. Mas isso não é um impedimento. Não entenda por esse lado. Eu só estou dando uma dica. Se você é um iniciante e quer cursar gastronomia, procure fazer um presencial, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Agora, Rafael, você só descascou e não falou os pontos positivos. Bom, vamos lá. Os pontos positivos são o seguinte. Começando por fazer network. Muitas das vezes você não vai ter onde trabalhar, mas alguém do seu curso pode querer abrir um restaurante e você consegue fazer um estágio lá e quem sabe ser funcionário dessa pessoa ou até mesmo sócio. Por exemplo, eu comecei a fazer a gastronomia, terminei em 2019 e eu precisava fazer um estágio. E um colega de curso tinha aberto um restaurante italiano. Então, foi mais fácil de eu conseguir fazer o estágio. Inclusive, até peguei alguns freelances lá e aprendi bastante sobre massa italiana. Estou devendo algumas receitas de massa aqui, fresca, no canal. Vou produzir. Gente, é que a minha cozinha é pequena e às vezes para abrir massa não fica tão boa. Vou ter que conversar com ele se eu consigo gravar algum vídeo lá. Um outro ponto é que se você é iniciante e não sabe aonde quer trabalhar, como a gastronomia vai te dar uma base de mais ou menos confitaria, vai te dar uma base da cozinha salgada, da pastelaria, que é fazer salgados de fato, então você vai conhecer um pouco de tudo e falar assim, ah, eu gosto de fazer pão, vou fazer pão, vou ser padeiro, vou ser pasteleiro, entendeu? Essa base de você conhecer um pouquinho de cada um e ver qual que aquece mais o seu coração. E um outro ponto é você conhecer as técnicas. Normalmente, quando você só aprende na prática, você vai aprender aquilo que cobra no restaurante. Por exemplo, de novo falando da massa, você vai aprender a fazer massa, faz muito bem massa, mas falha numa cozinha oriental, não sabe fazer um sushi, por exemplo. Então, lá na gastronomia você vai aprender um pouquinho de tudo. Claro que a prática vai levar à perfeição, mas ali você vai ter uma base, uma base teórica e uma base prática. E outra coisa, pra você que gosta de cozinhar, é um curso praticamente 80% prático. Ele não tem tanto assim um peso teórico, porque o que conta mesmo é você cozinhar. E uma coisa que é muito positiva é que o contato com professores e com pessoas que sabem mais, esse agregamento te transforma num cozinheiro melhor, pra você poder abrir o seu próprio negócio ou até mesmo você se sentir mais preparado pra entrar no mercado de trabalho. E falando em próprio negócio, não ache que fazendo o curso você vai ter a capacidade total, porque o próprio negócio você vai quebrar a cara, você vai sentir e só a prática que leva à perfeição. Eu espero ter esclarecido a dúvida sobre curso de gastronomia. Se você tiver com muita dúvida, pode deixar aqui um comentário que eu respondo ou também manda lá na DM do Instagram, arroba cozinha da zoeira, que eu te respondo por lá. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar aquele like, que é muito importante, importante pra divulgação do vídeo. Também se inscreve no canal Cozinha da Zoeira, segue a gente nas redes sociais, arroba cozinha da zoeira no TikTok e no Instagram. O site é o www.cozinhadazoeira.com.br. Lá tem mais receitas que eu não posto às vezes aqui no canal, lá tem. E também muitos informativos. E fora isso, vem comigo! Amigo!